Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa terça-feira. Hoje é dia 27 de setembro. A gente começa essa edição com o sell-off, generalizado que os mercados sofreram nesta segunda-feira. Os investidores ficaram com muita aversão ao risco e provocaram quedas nas bolsas internacionais. Não só isso, incertezas em cenário de recessão também fizeram um movimento de valorização do dólar. Em busca de um porto seguro diante da volatilidade, os investidores correram para a moeda mais forte do mundo. Para ter uma ideia da força dessa corrida pelo dólar, a Libra chegou a desvalorizar quase na paridade. A Libra, que era uma moeda muito forte recentemente, chegou a ser cotada bem acima de um dólar, chegando próxima na paridade de um pra um. Claro que nessa questão da Libra tem o componente econômico do Reino Unido, que promove um pacote de estímulos que pode trazer um forte endividamento para a região. Analistas classificam esse pacote como inconsequente. O Morgan Stanley e o banco Nomura dizem que o cenário para o Reino Unido já projeta a Libra até abaixo da paridade com o dólar. Em outras palavras, a Libra sendo negociada abaixo de um dólar, cerca de 95 até 97 centavos de dólar. Aqui no Brasil, o dólar também se impôs, nada mais natural do que isso. A moeda norte-americana subiu forte, tocou R$ 5,41, acabou fechando o pregão em R$ 5,38. Foi a maior cotação desde julho desse ano. A alta de 2,52% no dólar fez com que o real tivesse o pior desempenho numa cesta de 33 moedas mundiais. É o que dizem. Em tempos incertos, a segurança atrai. E o dólar segue sendo considerado a moeda mais segura do mundo. Para ter uma ideia, quase 5 trilhões de dólares estão alocados em fundos monetários nos Estados Unidos. Esses fundos são totalmente relacionados à segurança do dólar e também à segurança da economia americana. Ou seja, investidores buscando Porto Seguro, buscando pelo menos um ativo que possa não ter uma forte desvalorização. Já na Bolsa, o movimento foi contrário. Se o dólar estava subindo, a Bolsa caiu. Aqui no Brasil, apenas três ações do índice subiram. São Martinho, Qualicorp e Clabin. Todas as outras do Ibovespa fecharam em queda. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Ibovespa aqui no nosso Profit da Nelógica. Olha só, mais um dia de forte queda, 2,33% de queda na Bolsa. A gente já tinha visto na sexta-feira a queda de 2,06%, agora 2,33%. É um movimento importante chegar aqui nos 109.114 pontos, principalmente porque a gente tem visto a Bolsa lateralizada aqui nessa região entre 114 e 109 mil desde agosto. E os 109 mil pontos é um suporte importante porque chegou a tocar aqui e voltava. Chegou por três vezes nesse período tocar nos 109 mil pontos e retornar para cima. Ou seja, é uma região gráfica importante. Os analistas têm dito que se baixar dos 109 mil pontos e cair, aí tem espaço para fazer uma correção um pouco mais profunda chegando nessas regiões aqui vistas no mês de julho. Então, esse suporte aqui, pelo menos nos últimos dois meses, esse suporte dos 109 mil pontos é um momento importante no gráfico. E aí, como eu estava falando, olha só, três empresas apenas subindo. Está tão pequenininho aqui, um verdinho está tão fininho aqui na tela que não dá para ver, mas foi São Martinho, Qualicorp e Clabin. E as empresas que mais caíram, olha só esse cenário. A empresa que mais caiu foi 3R Petróleo, nessa movimentação de baixa do petróleo no cenário internacional, também com forte incerteza em relação à demanda pela commodity. Claro que tem a questão, o componente guerra entre Rússia e Ucrânia, que acaba trazendo também bastante incerteza em relação ao petróleo. E, claro, a desaceleração das economias globais, principalmente a desaceleração de China e também desaceleração de Estados Unidos, traz esse componente. E aí, 3R Petróleo caiu, Petrobras caiu, Prio caiu, mesmo com um fato relevante importante de Prio, Prio caiu no pregão de ontem. A gente vê também empresas ligadas ao setor de varejo, Pets, Magazine Luiza, Natura, outras empresas ligadas ao setor de varejo caindo também. O Grupo Soma aqui, Via, caindo forte, inclusive, mais de 4%, principalmente por conta do cenário de incerteza. E são empresas que subiram bastante, o setor de varejo subiu bastante nos últimos tempos. E mesmo com a manutenção de juros, com todo esse cenário de incerteza global, a curva DI subiu. E essas empresas, que têm muito do seu custo da dívida baseado no juros, baseado na taxa de juros, acaba trazendo esse tipo de incerteza e também, obviamente, a movimentação de venda depois de um período importante de alta, assim como a gente vê positivo, que subiu mais de 100% nos últimos meses, agora caindo aqui. A gente também vê as empresas ligadas ao setor de mineração e siderurgia, bastante queda, queda com força no cenário de ontem, principalmente, claro, é cenário. Nunca a gente sentiu tão forte na precificação dos ativos o cenário macro. A gente vê que o micro das empresas, muitas empresas estão indo bem, estão tendo revisões. O cenário micro aqui é interessante, os últimos resultados até mesmo bastante interessantes. Mas toda essa incerteza do cenário global, toda essa situação de cenário macro acaba impactando. E com o minério de ferro, a desaceleração da China, basicamente, é o que acaba impactando. Principalmente Vale, principalmente Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, Gerdau, enfim, essas empresas que acabam atuando. Eu queria destacar a Vale, que tem uma situação, um fato novo que aconteceu no pregão de ontem. A Vale estava até tentando se descolar um pouco, chegou a ter momentos de alta no pregão de ontem. Mas saiu a notícia de que o Tribunal de Justiça, de que há um pedido de indenização, de bloqueio de R$10 bilhões, tanto da Vale quanto da BHP, para poder fazer algum tipo de indenização em relação ao rompimento da barragem da Samarco. E isso acabou afetando os investidores, acabou trazendo um clima um pouco mais de cautela em relação à Vale, principalmente depois do anúncio desse fato importante. A Vale, obviamente, ela tem os recursos, ela consegue fazer essa geração de caixa, mas um montante tão alto como esse pode impactar bastante na distribuição dos dividendos ou até mesmo no operacional da empresa, ou reinvestimentos, ou recompra de ações, como está no programa de recompra de ações da Vale. Bom, num dia de aversão ao risco, se a gente for falar de todas as empresas, todos os setores, até mesmo os setores tidos como mais resilientes e uma fuga, uma saída dos investidores do risco, como as elétricas, por exemplo, até as elétricas caíram. A gente viu Eletrobras caindo, a gente vê Energiza caindo, enfim, Taesa caiu também. Enfim, várias empresas desse setor também considerado resiliente acabaram caindo nesse pregão de segunda-feira, um pregão que, para todo mundo, todo mundo quer esquecer e buscando ali algum tipo de recuperação. E é como dizem, depois da tempestade, hoje os mercados começam a buscar um respiro. Na Ásia, a Bolsa Chinesa fechou em alta depois de quatro pregões consecutivos em queda. A sustentação foi o mercado doméstico, que está otimista com o consumo no feriado do começo de outubro. Principalmente ali, empresas ligadas ao setor de varejo e também de bebidas. Olha só. No ambiente mais macro, o Banco Mundial cortou a previsão de crescimento da China por causa de Covid-19, por causa da crise imobiliária no país. Para o órgão, as economias em desenvolvimento do leste e da Ásia devem crescer mais rápido do que a China nesse ano, pela primeira vez, desde 1990. A última avaliação do Banco Mundial apontava que a China deve crescer 2,8% em 2022, bastante abaixo da previsão de crescimento de 4,3% feita no mês de junho. Esse é o ambiente mais macro. No micro, as bolsas subiram nesta terça-feira, principalmente com esse otimismo. Ou, de repente, uma recuperação de tudo o que aconteceu na segunda-feira. Eu estou dando uma olhada na Europa. Os mercados seguem esse otimismo também depois de toda a queda da segunda-feira. O cenário por lá segue incerto também com o fato de novos governos estarem ascendendo. Tanto no Reino Unido, a gente viu a Liz Truss chegando aí como primeira-ministra, e também na Itália com a Giorgia Meloni, ela que foi conduzida aí como primeira-ministra da Itália. Fora, claro, o já conturbado ambiente de inflação elevada, crise de energia, guerra Rússia-Ucrânia e a necessidade de aperto monetário mais agressivo pelos bancos centrais. Ontem mesmo tinha toda uma expectativa do Banco da Inglaterra chamar uma reunião de emergência, fazer uma intervenção, promover um novo aumento de juros, menos de uma semana depois de elevar os juros, isso na semana passada, em 0,5 ponto percentual. A percepção do mercado era que o aumento foi insuficiente. Mas o Banco da Inglaterra divulgou um comunicado que iria esperar até a reunião de novembro para fazer qualquer tipo de intervenção na taxa de juros. Isso mexeu com a expectativa dos analistas que agora vem uma necessidade de alta de 200 pontos base, ou seja, 2 pontos percentuais. Se elevou em 0,5 da última vez e esperavam crescer 0,75, agora já estão falando de 2 pontos percentuais para tentar conter os problemas de inflação, também todo o risco fiscal com o pacote lá do Reino Unido. O sentimento dos investidores segue bastante cauteloso. O Bank of America disse, inclusive, que é o pior sentimento entre os investidores desde a crise de 2008. A gente lembra toda aquela crise de subprime, quebradeira de banco, enfim, uma série de consequências para a economia. E aí, na Europa, depois de todo esse clima, essa sensação ruim que afetou bastante os mercados na segunda-feira, os índices seguem no dia de respiro. A gente viu respiro na Ásia, a gente viu agora respiro na Europa também. DAX sobe 0,75, CAC na França sobe 0,91, FUTs no Reino Unido sobe um pouquinho menos, sobe 0,3% neste momento. Nos Estados Unidos, os futuros também sobem depois da queda de ontem. Futuros dos Estados Unidos, do S&P sobe 1,22, um pouco mais animado. Do Dow Jones sobe 1,22, do S&P sobe 1,49 e a Nasdaq sobe 1,73. Só para a gente contextualizar, ontem o S&P bateu o menor nível desde 2020. E aí eu tenho o gráfico aqui para mostrar para vocês. A gente está aqui, setembro de 2022, o S&P batendo 3.655 pontos. Se a gente puxar uma linha aqui, o menor nível desde dezembro de 2020. Depois disso, chegou nas máximas aqui de cerca de 4.800 pontos, alguma coisa. em relação a isso, próximo a isso. E aí a gente vê também 5.000 pontos aqui, 4.796 pontos. O maior índice foi dia 1º de março. E aí depois o S&P só caindo 3.600. Inclusive, o Goldman Sachs revisou o patamar do S&P nesse ano. O Goldman Sachs achava que ia estar algo em torno aqui de 4.300 pontos. Já revisou para 3.600 pontos agora em 2022. O S&P é bastante impactado, principalmente por toda essa situação aí. E aí hoje, os futuros americanos acabam subindo, depois de todo o selof que a gente viu nesta segunda-feira. Por outro lado, vou trazer a informação para vocês, é bom o investidor ficar bastante atento, mesmo com essa tentativa de respiro dos ativos. Porque, segundo os analistas, outro selof, como visto nos últimos dias, pode acontecer a qualquer momento. Isso, claro, por causa do cenário ainda incerto em todo o mundo e os olhos voltados para o aperto monetário do Fed. Ontem, inclusive, dirigentes do Banco Central americano voltaram a bater na tecla da inflação dentro da meta. Eles falam isso praticamente todos os dias, que querem trazer a inflação para a meta de 2%. E também falaram novamente em provocar uma certa dor nas famílias, na economia, para atingir esse objetivo. O cenário de recessão está desenhado e pode impactar os mercados a cada movimento. Falando em mercados, o mercado global de bondes viveu seu primeiro bear market em 76 anos. De acordo com uma pesquisa do Deutsche Bank, a última vez que os títulos globais se saíram tão mal foi em 1946, ano em que foi realizada a primeira sessão das Nações Unidas depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Olha só como que os mercados de bondes estão sendo pressionados com todo esse cenário. Conduzindo aí grande parte da venda brutal de títulos que elevou os rendimentos no mercado desenvolvido, a níveis recordes estão a expectativa de alta na taxa de juros e isso muito além do que foi projetado à medida que os bancos centrais tentam combater a maior inflação em 40 anos. Segundo o Market Watch, os bondes de 10 anos viram uma década de retornos nominais positivos que foram eliminados agora. Segundo o relatório, até o fim de setembro, esse pode ser o pior período para títulos dos Estados Unidos na história. E o que torna esse período atual ainda pior comparado com os níveis históricos é que agora a gente está vendo perdas profundas em termos nominais que para muitos países nunca aconteceu por um período sustentado, tirando, claro, períodos de guerras ou grandes calotes. Agora eu quero trazer uma informação bastante importante porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil divulgou a ata da reunião do Copom na semana passada e a gente destaca agora os principais pontos dessa ata do Copom. Eu trago aqui, olha só, trazendo alguns highlights, né, porque é uma ata bastante extensa, vários tópicos, várias páginas, falando principalmente de inflação. A projeção de inflação de 12 meses no primeiro trimestre de 2024, no cenário que se utiliza a trajetória de juros extraída do boletim Fox, segue compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O Banco Central percebendo aí que a inflação vai estar dentro da meta ou pelo menos perto da meta só em 2024. E aí o Comitê fala no parágrafo 17 que optou novamente em dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente em suas projeções e nota que essa decisão é condicional ao caráter temporário dos impostos, bem como o Banco Central, o presidente do Banco Central já tinha falado, né, que é uma questão mais política com isenção de impostos, com diminuição de alíquotas, também com queda no petróleo no preço internacional, essa percepção de deflação e não necessariamente uma questão inerente à política monetária. E aí eu só queria trazer um destaque, porque a gente ficou bastante em cima disso, sobre a falta de unanimidade na decisão do Banco Central. Dois dirigentes acreditavam que o Banco Central deveria subir o juro em 0,25%. E aí a ata do Copom diz, né, que debateu as opções para a política monetária nessa reunião e as duas opções era a manutenção da taxa básica de juros e a elevação em 0,25%. E a maioria do comitê avaliou que era apropriado manter a taxa básica em 13,75%. E reforçou que é necessário manter a vigilância avaliando se a estratégia da manutenção da taxa básica de juros vai ser capaz de assegurar a convergência para a inflação. E por que que os dois membros votaram para elevar o juro em 0,25%? Justamente para... eles argumentaram que a alta fortaleceria a mensagem de comprometimento do Copom com a estratégia diante da elevação das expectativas de inflação e da projeção no cenário de referência para 2024. Ou seja, eles achavam que era necessário ancorar uma expectativa ou pelo menos fazer esse último ajuste para pelo menos deixar claro para o mercado que o Banco Central está atento, está vigilante e vai fazer o que for preciso para segurar aí a inflação. Bom, esses são os highlights. Obviamente a gente vai trazer ao longo da nossa programação comentários, análises sobre essa ata do Copom e claro, daqui a pouquinho está saindo o IPCA 15 e a gente vai trazer em primeira mão aqui para vocês que estão nos assistindo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com o Igor Lucena para entender um pouco desse cenário internacional, também a questão do dólar. Meu Deus, o dólar disparou. E claro, outras notícias da economia brasileira e do mundo. Fique então com a gente, a gente volta já já depois do intervalo. PNC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso às 24 horas, de domingo a sexto, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível! Aqui na Arte você pode! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com Estamos de volta aqui no Morning News, ao vivo, 8 horas e 58 minutos, com os principais destaques, as principais notícias, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Vamos conversar com o Igor Lucena, bater um papo aqui com o economista, doutor em relações internacionais, já está aqui conosco. Igor, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Igor, vimos uma movimentação muito interessante em relação ao dólar, se valorizando frente a outras moedas internacionais, num cenário de aversão ao risco, num cenário de busca por ativos que possam trazer algum tipo de segurança para os investidores. Inclusive, o real acabou sendo a pior moeda numa cesta de 33 moedas ali, principalmente baseado aí nesse cenário de incertezas. Queria falar um pouquinho contigo sobre essa movimentação do dólar. O dólar que, na crise lá de 2020, a gente viu muita gente falando que poderia não ter mais esse papel de protagonista, de segurança, de abrigo para os investidores, para os países. Queria saber como está a sua visão do retorno do dólar para esse papel de protagonista, esse papel de abrigo. O dólar ainda é o porto seguro dos investidores e deve se manter por um tempo ainda nesse papel? Bom, a gente tem dois pontos que são fundamentais nessa análise. Primeiro, a gente está falando de eventos macroeconômicos que estão ocorrendo no planeta inteiro. E quando a gente faz a somatória desses eventos, o que a gente analisa do ponto de vista clássico na economia, é que são eventos sistêmicos, são eventos que envolvem todo o planeta e que não existe o que a gente chama de risco diversificável. Ou seja, não existe a possibilidade de você fazer algum tipo de operação financeira que diversifique e torne o risco livre do chamado sistêmico. Então, é basicamente eventos que são fora do controle da humanidade. Então, a gente está falando de guerras, que é a questão da Ucrânia e agora até mesmo uma possibilidade de ameaça nuclear. A gente está falando de uma saída em massa de pessoas da Rússia. É engraçado porque, geralmente, as pessoas fogem do país que está sendo invadido. E no caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, as pessoas estão fugindo do país invasor. É um caso até surreal do ponto de vista da história da humanidade. Agora, a gente está assistindo também outros eventos específicos, como, por exemplo, o plano econômico de Lee Struss, que é extremamente questionável. Nitidamente, o Reino Unido sofre um novo ataque especulativo. A Libra sofre um novo ataque especulativo. Isso está afetando também o dólar de Taiwan, que também teve uma forte queda ontem. E é interessante, porque eu sempre fui um crítico da não entrada do Reino Unido na União Europeia, justamente por isso. Ao longo do tempo, a Libra não só vai se tornar menos usual, isso é um fato, mas se torna mais próxima de ataques especulativos. E já há muitos analistas que veem a transformação da Libra em uma moeda especulativa, não mais uma moeda reserva de valor internacional. Isso é muito perigoso. Sempre foi uma crítica minha de um erro do Reino Unido de não ter entrado na comunidade internacional do euro. Agora, esse momento já passou. Entretanto, o Brasil tem um componente a mais que é a própria eleição. O fato de a gente não estar assistindo o que é o resultado eleitoral, isso coloca muito medo nas pessoas, nos investidores, não só no mercado financeiro, no mercado de títulos, mas principalmente na economia real. Eu tenho hoje vários clientes e também parceiros que têm grandes projetos, têm linhas de crédito, têm até subsídios aqui do governo federal e governos estaduais, mas não estão tirando um centavo da carteira e nem assinando contratos, porque na prática eles têm medo do que pode acontecer, eles não sabem o que pode acontecer. Então não há nada pior nos mercados do que a incerteza. A incerteza de um fraco crescimento na China, a incerteza que a China não consegue, de fato, resolver o problema da Covid com as suas vacinas regionais. Então você tem um cenário de incerteza a nível global. Agora, é importante dizer que a suposta teoria de que o dólar perderia a força teria que ter uma chamada the next best option, ou seja, uma segunda opção para as pessoas alocarem os seus recursos. E não há o porto seguro ainda do ponto de vista de pagamento de títulos e de rentabilidade no longo prazo, é o dólar. E com essa subida da taxa de juros básica americana, o dólar fica ainda mais atrativo, porque ele já dispõe de um risco zero de crédito. Na prática, ninguém pressupõe que o governo americano vai deixar de pagar as suas obrigações. E segundo, se as obrigações agora são pagas com taxas mais altas de juros, aí é a festa do investidor. Então, na prática, a gente vai ver uma valorização do dólar nesses próximos dias de uma maneira muito radical. E o que mais torna imprevisível essa situação toda é qual vai ser o próximo passo da Rússia e Ucrânia. Se, por exemplo, eles usarem armas químicas ou nucleares, a gente pode ver até mesmo a China abandonando a Rússia. Isso seria catastrófico. Eu acredito, eu tenho uma teoria bastante forte de que há uma queima desenfreada de reservas internacionais não divulgadas na Rússia e que até o final do ano, começo do próximo semestre, a Rússia vai passar por uma grande maxidesvalorização. Lembrando que a Índia sofre já os efeitos econômicos e a Índia é um grande parceiro que, de fato, revende petróleo russo e já repensa essa possibilidade. Isso porque do seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, você está aí com 500 milhões de habitantes com sérios problemas alimentares. Ou outra nação muito autoritária, que é a Turquia, já fez declarações claras para que a Rússia devolva todos os territórios. Então, toda essa incerteza internacional cria na economia o chamado risco sistêmico. E por isso a gente está assistindo esse problema na economia inteira. Igor, inclusive a gente vê projeções e estimativas que dão conta de que 98% de chance do mundo entrar numa recessão, de uma recessão global, principalmente ancorada nesses fatos que você bem comentou. Questão da Europa, China, Rússia e Ucrânia e Estados Unidos. E interessante que esse medo, essa aversão ao risco, trouxe nos últimos dias uma venda bastante forte de ativos do mercado financeiro, de equities, de ações. E os mercados sofreram bastante. Hoje a gente vê um respiro. Hoje a gente vê no começo da manhã aqui que os mercados tentam dar uma subida ali, fazer aquele, talvez, o respiro de baleia, um voo de galinha, começar a tentar algum tipo de movimentação para cima. Queria entender sua visão. É um movimento natural? É um movimento que os investidores param, pensam e falam poxa, acho que foi exagerado tentando reprecificar? E pode isso acabar sendo uma armadilha para os investidores que começam a vislumbrar um cenário talvez um pouco melhor, já que essa projeção de recessão e todos esses componentes, esses fatores que você citou, estão jogando contra o mercado? É, todos esses fatores, de fato, jogam contra o mercado. Mas a gente imagina que todo esse sell-off, inclusive no mercado de bônus, é realmente exagerado. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter algum tipo de recuperação, mas nada que, de fato, volte a ter grandes picos de crescimento. O que efetivamente vai fazer melhorar a economia mundial vai ser, de fato, o encerramento da crise na Ucrânia. Eu acho que esse é o ponto mais radical do que a gente está assistindo do ponto de vista internacional e, obviamente, o encerramento da crise na Ucrânia significaria a volta de negociações de matérias-primas para a União Europeia. E muitas pessoas não reconsideram isso, mas a União Europeia tem um single market de aproximadamente 500 milhões de habitantes, incluído agora no mercado euro a partir de janeiro de 2023 a Croácia. E isso vai continuar a se alargar. Então, o sistema europeu é um sistema robusto, um sistema importante e eu até considero como um polo de poder quase independente. Muitas vezes eles têm interesses aliados aos chineses, muitas vezes interesses aliados aos americanos. O ponto, a grande diferença é eles não são tão liberais quanto os americanos. Então, eles estão, por exemplo, agora renegociando e comprando, não é estatizando, é comprando a participação de agentes privados em várias empresas de energia, ou seja, transformando em novas estatais, mas não tomando, comprando por preço de mercado, a fim de subsidiar a crise energética no país inteiro. A gente teve casos de aumento de energia de mais de 350% na Itália, o que é uma temeridade para a terceira maior economia da Europa. Agora, o que de fato coloca os mercados em frenesi é o fato de a gente não estar vendo soluções. Nas últimas crises, principalmente a crise do subprime e a última mais recente, você tinha os bancos centrais que tinham a capacidade de fazer os quantitative easings e você acalmava os mercados com isso. Isso foi uma receita clássica, acho que muito tranquila e muito positiva pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, e isso foi seguido no planeta inteiro, inclusive no Japão. Agora, não há essa possibilidade, como é que a gente vai fazer quantitative easing com o cenário inflacionário, a gente está sentindo a ressaca do quantitative easing dos bancos centrais, e eu acho que isso é o que mais perturba os mercados. Como é que a gente vai ter uma solução de médio prazo, a gente entende, essa guerra vai acabar, vai ter algum tipo de acordo de novos fornecedores de energia para a Europa ou Brasil, pode ser até, inclusive, um beneficiado em relação a isso. O problema é agora no curto prazo, como a gente consegue resolver esse problema de curto prazo e fazer com que o mercado fique calmo. Esse é o grande problema, e qual instrumento financeiro os bancos centrais vão poder fazê-lo sem impactar mais ainda a inflação? Ou será que a gente vai ver agora uma grande quantidade de entrada nos mercados e ao mesmo tempo aumento de taxa de juros? Obviamente, isso seria um efeito, daria um efeito negativo, tornaria nulos os efeitos, mas, de fato, há uma necessidade de cooperação do ponto de vista dos bancos centrais para entender como suavizar esses mercados. A crise existe, ela não é causada por, por exemplo, uma questão sistemática de falta de pagamentos, crise de confiança na compra de ativos, mas por uma questão conjuntural e principalmente geopolítica. Igor, eu queria voltar num ponto que você citou há pouco, a questão do Reino Unido e principalmente aquele pacote de incentivo que foi divulgado na semana passada. Interessante que o pacote foi divulgado pouco tempo depois da elevação da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra. E isso acabou trazendo uma grande movimentação nos mercados por lá justamente porque é um pacote que muitos analistas têm dito que é inconsequente, justamente por trazer talvez mais problemas do que soluções lá para o Reino Unido. E até mesmo havia uma expectativa ontem de uma intervenção do Banco da Inglaterra para fazer uma elevação extraordinária de juros ou algum tipo de sinalização nessa semana. E o Banco da Inglaterra falou que não, que só vai se manifestar na reunião de novembro e isso acabou mexendo com a expectativa de elevação de juros. Estava em torno de 75 pontos e já tem gente falando em 200 pontos em novembro, principalmente para tentar conter essa pressão inflacionária. A minha pergunta para você é a seguinte, esse cenário, a Europa, a gente sabe todo o problema que está passando também por conta da guerra, mas esse cenário específico da Inglaterra, que é uma economia forte, que é uma economia que tem histórico lá no bloco, lá no velho continente, esse problema específico da Inglaterra pode trazer ainda mais consequência para a região e aí, efetivamente, trazer reflexos negativos, seja para os mercados, para as empresas, para a população em geral que já está sofrendo bastante e, claro, uma elevação de 200 pontos é algo quase não visto nos bancos centrais ultimamente. isso pode prejudicar o cenário em inglês? Não há dúvida, eu mesmo fiz algumas projeções que se a gente tiver um aumento nem de 2, se a gente tiver um aumento de 1,75, uma taxa de um empréstimo, por exemplo, por exemplo, de 500 mil libras para a compra de uma casa, você teria um pagamento de um mortgage mensal de aproximadamente 1.560 libras por mês, ou seja, dentro de um budget de uma família. Agora, com um aumento radical desse, a gente estaria falando dos mesmos 500 mil libras para um pagamento de 2.800 libras por mês, ou seja, seria extremamente pesado do ponto de vista de manutenção, inclusive, do mercado mobiliário, imobiliário inglês. Isso poderia desaguar de fato em uma crise imobiliária, isso espalharia para uma crise bancária e aí sim a gente estaria nos falando de uma crise econômica e esse é o maior problema. Como é que o Banco Central inglês vai de fato combater a inflação que está alta, maior do bloco, basicamente por causa ainda dos efeitos do Brexit, sem destruir o mercado imobiliário, tendo em conta que todas as taxas são taxas pós-fixadas, todas não, mas a grande maioria das taxas do Reino Unido imobiliário são taxas pós-fixadas, porque quando você tem um histórico de baixas taxas de juros, ninguém olha para o pré-fixado como a gente olha aqui, para a visão dele do pré-fixado você estaria perdendo dinheiro. Agora, esse é um problema muito sério, o plano de Least Trust prevê grandes cortes de impostos, ele prevê um incentivo, ele é uma expansão fiscal, na verdade, ele está diminuindo tributos, receitas, e ele está incentivando o consumo e o investimento. Do ponto de vista econômico, não é errado, acho que o ponto de vista está correto quando a gente fala em incentivar a economia. Agora, esse plano também deve acelerar a inflação se ele for utilizado na prática, por isso, o perigo do Banco Central e a sua precaução com essa situação desse plano ocorrendo dessa maneira, pode tornar a política monetária bastante comprometida, ou seja, o Banco Central não vai ser capaz de combater a inflação se o governo gasta mais. E por isso, a possibilidade de aumento de taxas de juros. Agora, esse aumento de até 200%, que é uma realidade, poderia ter impactos muito negativos no setor bancário. Já existe a possibilidade de que esse aumento exista, e ao mesmo tempo seja compensado no setor bancário e imobiliário com algum tipo de cortes de tributos para aquele público, para que isso não impacte tão positivamente ou negativamente os empréstimos do setor imobiliário. De fato, o Reino Unido está passando por uma situação bastante complexa e que, como eu disse, a gente ainda não tem uma solução prática, porque o aumento de taxas de juros não vão resolver o problema quando a gente tem um componente político do outro lado, que é a guerra que todo dia pode aumentar. Então, ele foge um pouco do livro básico de economia e as projeções ficam difíceis de serem acertadas para o ano que vem. Igor, esse cenário ou pelo menos esse ambiente que você comentou acaba sendo verdade também para os Estados Unidos essa questão de moradia, essa questão de financiamento imobiliário, essa questão de preocupação em elevação de taxa de juros, porque lá nos Estados Unidos o Fed tem dito bastante que vai levar o juro para onde for necessário para tentar trazer a inflação de volta para a meta de 2%. E nos comentários recentes, inclusive, de alguns dirigentes do Fed, a gente vê eles falando o seguinte, a elevação muito forte dos juros é uma preocupação para todo o ambiente econômico, mas a gente precisa trazer a inflação para a meta. Isso fica muito claro, eles falando, olha, vai ter dor para famílias, dor para empresas. Então, é esse mesmo ambiente, é esse mesmo cenário ou existem outros componentes na elevação de juros dos Estados Unidos que acabam diferenciando um pouco essa base do que a gente vê lá na Europa? Aí tem uma diferenciação, o Fed tem um risco muito mais preocupado com o IPC, o índice de ao preço ao consumidor, então a gente está falando de bens e serviços para a população geral, esse é o grande problema, cadeias produtivas, lembrando que os Estados Unidos tem uma grande dependência de compras de produtos e serviços da China e do México pela questão do novo nafta e, enfim, pela China como um todo. Agora, os Estados Unidos não, eles têm uma política muito mais de taxas prefixadas, eu posso falar para a experiência própria, investimentos imobiliários que eu mesmo tenho nos Estados Unidos são com taxas prefixadas, isso por uma cultura própria brasileira da gente entender que taxas de distribuição são muito volátil principalmente no Brasil, mas eles não têm tanto esse problema, lá existem as duas versões, mas grande parte da população utiliza as suas grandes estatais, os Estados Unidos tem duas grandes estatais que trabalham com financiamento imobiliário e a taxa prefixada é muito boa, então várias pessoas estão relativamente tranquilas, o risco para o setor imobiliário americano é muito menor do que no risco do setor imobiliário europeu, por isso que em alguns casos, até quando o FED está aumentando taxas de juros, as quedas nos mercados de títulos imobiliários não são tão grandes assim, porque na prática os custos para aumentar o recurso aumenta, mas os valores alocados nos ativos continuam iguais nos ativos imobiliários e termina até acontecendo uma valorização desses ativos na economia real, então os riscos nos Estados Unidos são outros, é muito mais o consumo das famílias que é fundamental para a economia americana, lembrando que os Estados Unidos tem basicamente cinco estados que tem mais de 50, quase 60% da economia, então a gente está falando de Flórida, Texas, Nova York, Califórnia, Flórida, Texas, Nova York, Califórnia, não me lembro o outro, mas um quinto estado e esses são os principais estados dos Estados Unidos, todos os outros 45 estados, se você somá-los juntamente, não dá o peso econômico deles e esses estados são majoritariamente estados onde o consumo das famílias é preponderante e esse é o maior risco da inflação americana, diminuir o consumo desses estados. Maravilha. Igor, e agora quero trazer a conversa um pouco mais aqui para o Brasil, principalmente trazer as informações aqui sobre o IPCA 15, que saiu agora há pouco, 9 horas da manhã, mostrando a segunda deflação consecutiva no IPCA 15, o IPCA 15 de setembro baixou 0,37%, a expectativa era algo em torno de 0,2%, maior influência de transporte, principalmente aí com a questão de preço de combustível, preço do petróleo e também houve recuo em comunicação, a gente lembra de toda aquela questão do ICMS para comunicação, eletricidade e petróleo também e tem alimentação e bebida que foram os mais impactantes nesse IPCA 15, saiu mostrando mais uma deflação. Interessante, né, esse cenário deflacionário e aí eu amarro com as falas do Roberto Campos Neto recentemente e amarro também com o comunicado e ata do Copom a ata inclusive que saiu hoje cedo também. Essas deflações que estamos vendo sempre consecutivas nos últimos meses acabam sendo por parte de políticas do governo e também cenário internacional com queda no preço do petróleo e aí o Banco Central mantém a taxa de juros em 13,75% para ver qual que vai ser o cenário, qual que vai ser o ambiente nas próximas reuniões. A minha pergunta para você é essa questão da política monetária ainda na visão do Banco Central não estar fazendo efeito acaba sendo necessária para poder manter a taxa de juros sem fazer aquele ajuste final como que você vê essa situação e claro dados importantes de deflação aqui no Brasil inflação caindo aqui no Brasil. Bom, na minha visão o Banco Central está sendo bastante moderado a partir do momento que ele para o aumento de taxa de juros ele está sinalizando uma possibilidade de mudança e uma possibilidade de que a expectativa futura da taxa inflacionária vai cair independente dos cortes fiscais independente principalmente dessa limitação do ICMS e da redução de impostos federais. E o interessante é que quando a gente faz uma análise da arrecadação de impostos ela nunca esteve tão alta ou seja a gente está tendo um alto da arrecadação de impostos e ao mesmo tempo a gente está tendo uma queda no corte dos impostos eu gosto de dizer que a gente está passando pela primeira experiência da República desde quando foi feita a independência do Brasil há 200 anos de que pode-se cortar impostos e aumentar a base arrecadatória e isso não prejudica o Brasil e aumenta não prejudica a máquina pública e ao mesmo tempo faz aumentar o crescimento econômico isso está basicamente nos livros textos liberais mas o Brasil nunca teve capacidade ou coragem de implementar isso a nossa visão era sempre mais impostos mais impostos mais impostos mais investimento e mais crescimento isso está sendo oposto a gente está mostrando como corte de impostos de fato melhor a economia eu espero que isso seja adereçado seja colocado do ponto de vista de todos os políticos independente de quem ganha daqui pra frente agora o ponto do Banco Central é o quão essa deflação vai se sustentar a partir do final do ano e começo do ano que vem a gente sabe que a gente tem um crescimento econômico maior agora no chamado bro 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 final de ano isso já está sendo muito visto praticamente porém por outro lado o Banco Central não quis também contradizer não só o mercado mas talvez o cenário dos bancos centrais internacionais a gente está tendo altas de juros em todo o planeta e aqui no Brasil talvez não seja o momento certo de baixá-las agora eu acredito que sim que até o final do ano talvez a gente possa ter a primeira baixa baixas moderadas coisas de 0,25% por quê? porque a deflação está sendo um efeito em cascata a gente está cortando impostos da gasolina que chegou a 8 reais o diesel também estava nas alturas e agora está pela metade do preço já tem abaixo de 5 reais e isso impacta no setor de transporte que leva basicamente tudo no Brasil e principalmente no setor de alimentação mas o mais interessante a gente continua com recordes de exportação na área de minério na área da agricultura e na área do corte bovino ou seja os aspectos de melhora na economia brasileira não estão impactando a nossa exportação que está sendo muito positiva para o balanço comercial do meu ponto de vista puramente econômico o Brasil está num momento muito positivo e esse sistema deflacionário que a gente deve assistir no IPCA no final do mês vai ser basicamente continuado acho que para outubro também e isso no final vai trazer a inflação não para o censo da meta mas obviamente próximo à banda superior meu ponto de vista é a diminuição da carga tributária está sendo correta o Banco Central está sendo cauteloso porém acredito que a taxa de juros vai começar a diminuir no final do ano quando ele entender que a dinâmica deflacionária ela será permanente não vai ser algo temporário baixamos os impostos passou aí seis meses continuamos no ritmo deflacionário ok é seguro o suficiente para que as taxas de juros comecem a descer e isso vai incentivar a economia ainda mais e pode garantir o nosso crescimento econômico em 2023 deflação e diminuição da taxa de juros ou seja a volta do crescimento a gente pode crescer entre 2,5 e 3 esse ano e a expectativa é que esse crescimento pode continuar a seguir no ano que vem eu acho que essas expectativas vão ser apresentadas desde a mês à medida que a deflação continua e que o nosso central mostre-se mais positivo tá certo Igor quero agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente obrigado pelo seu tempo obrigado pelas análises aqui volte sempre um abraço e boa terça-feira pra você muito obrigado boa terça-feira e é sempre um prazer estar aqui com vocês tchau tchau falamos aqui com Igor Lucena economista doutor em relações internacionais traçando esse cenário né economias mundiais e economia brasileira também deixa eu trazer a conversa aqui pro Brasil rapidinho porque eu tava vendo a abertura do índice futuro aqui no Brasil e a exemplo do que tá acontecendo no cenário internacional a gente abriu com uma alta expressiva aqui 2,13% nesse momento de alta 2,2% de alta já superando 111 mil pontos depois de toda aquela pressão de queda que a gente viu nos dois últimos dias né principalmente ontem a bolsa caindo 2,33% a gente vê esse otimismo começando aqui o índice futuro em alta mais de 2% pelo menos né esse respiro essa tentativa de colocar as coisas nos eixos nos trilhos novamente assim como a gente tá vendo lá fora as bolsas europeias os futuros americanos seguem esse mesmo clima de otimismo nessa terça-feira depois de aversão ao risco depois de sell-off que a gente viu nessa segunda-feira bom só queria trazer essa informação importante pra vocês que estão nos acompanhando você investidor que acompanha gente aqui na BMC News essa abertura de mercado abertura do índice futuro com esse otimismo com essa tentativa de respiro aí vamos que vamos pra ver o que vai acontecer daqui a pouquinho 10 horas da manhã quando abre o mercado à vista bom eu vou pra um rápido intervalo na volta eu vou direto pra Brasília com a Kelly Kali bater um papo com ela com os principais destaques da capital federal fica com a gente o intervalo é rapidinho eu volto já já aqui você pode negociar índices como DAX NASDAQ e S&P 500 e commodities como soja cobre petróleo e café além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo como a BMW Google Apple Netflix e Disney e Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau